Perfil, tem mais um cara que mandou um recado pra ti, pra nós finalizar de recado, vamos lá. Esse já deve ter visto várias vezes. Magno Navarro. E aí Renato, satisfação estar falando com você. E a minha pergunta é muito simples. Qual grupo você confia mais? O do Grêmio? O grupo do Zap da Família? Ou aquele grupo de pagode que a gente chama toda vez que a gente conquista um título? Até porque nós sempre estamos conquistando títulos. Então é bom a gente continuar malhando bíceps. Porque esse ano vamos levantar mais tazes. Parabéns pelo trabalho. E obrigado por ser essa pessoa tão maravilhosa. Ah, esse eu venho aqui de óculos escuros, né? Ah, aquele timido de óculos escuros. Não, ele é 10. Esse cara é bom demais. Esse cara, eu peguei ele no início da carreira e falei, cara, esse cara é muito bom. Não porque ele me imita, ele imita todo mundo e bem. Porra, ele faz o... Não, não, ele é 10. Ele é 10. Ele é 10. Ele é muito bom. Uma vez eu falei pra ele, pô, vamos tomar um show que eu quero rir pra caramba contigo. A minha galera é apaixonada por ele. É. Lá no Rio Live. Ele é bom demais. Tá aprovado a imitação. Tá. 10. Como você o adorava quando você imitava o Paulo Santana, cara. Não acredita, Renato, pelo amor, meu Deus. Pode! Não acredita, Renato, Renato! É do Guilherme, tem que fazer. É talento, meu amigo. É talento. Outra vez que eu te entrevistei, lembra que eu brinquei contigo? Deixa eu beijar a tua mão, Renato. Fazer as coisas. Ficar até com vergonha de ter feito aquele negócio. Que isso? Vamos botar um pouquinho. Bota eu e o Renato aí com o Santani.